Música Quando chego em tua casa, aos meus joelhos começo a orar Sinto algo tão divino, tão maravilhoso, começo a chorar Sinto um calor tão forte, que vai adecer no meu coração Sei que é o meu Jesus, que já ouviu a minha oração Jesus, vem tocar em minha vida Trazendo um pouco de alegria, para este pobre coração Jesus, vem a fé, agora eu vejo O anjo trazendo a vitória, que ele entrega em minha mão Se estás amavurado, se estás cansado de tanto sofrer Suas forças já se foram, você é a pertença que não vai vencer Se for de seus olhos agora, veja a vitória perto de você Jesus, Cristo está aqui Ele está dizendo, você vai vencer Jesus, vem tocar em minha vida Trazendo um pouco de alegria, para este pobre coração Jesus, vem tocar em meu coração Jesus, vem tocar em meu coração Jesus, vem tocar em meu coração Jesus, pela fé agora eu vejo Jesus, o anjo trazendo a vitória, que ele entrega em minha mão Jesus, o anjo trazendo a vitória, que ele entrega em minhas mãos Jesus, o anjo trazendo a vitória, que ele entrega em minhas mãos